Polêmica no ar, imprensa da Paraíba, manda a reme torcida se fudir, e diz que Botafogo vai calar o mangueirão. Assertivo possível nesse momento, buscar estudar muito remo, escalar o melhor equipe para ganhar do remo. Essa equipe ganhando o remo é a ideal para ganhar. É, mas para mim vai ser 40 mil no mangueirão de jogo, a gente vai conseguir ganhar lá dentro. Agora vem com essa conversa de que, porra nenhuma, rapaz, a gente está aqui, a gente vai manter regularidade, o nosso elenco, os nossos jogadores, e vocês que se fodam aí agora. É galera, esse é o que você ouviu, influenciador lá da Paraíba, detonou o clube do remo, mandou a torcida se fufu. A gente vai ver tudo isso aqui, mas antes do vídeo, já deixa aquele like, inscreva-se no canal, curte. É importante, torcedor Paraíso, você curtir o vídeo, para chegar em todo o Brasil e desviar a potência do nosso futebol. Outra coisa, quando você se inscrever no teu sininho, ativa o sino de notificações, assim quando a gente posta vídeo, ele avisa você. Agora, eu vou deixar o Pix aqui, quem quiser doar, cara, a gente precisa da doação de vocês, a gente não tem patrocínio. Quis do reais, três, um real, ajuda muito o nosso canal, galera. Se puder, doar dez, cinco, a gente agradece. Então, você já sabe, dá o play em posição. Agora, é o Remo. Eu gostei do nosso vice, viu, povo? Do nosso vice, eu gostei. Do nosso vice. Gente, agora é o Remo, né? Tem gente do Remo por aí já, mandando mensagem, né? Dizendo que é o único time que tem torcida, não sei o quê. Gesiel até perguntou, que pediu para a gente falar sobre a ausência da torcida. Gesiel, a gente já falou tanto, sabe, sobre a torcida. Eu sei que você quer mais provocações, que você gosta de ouvir mais. A Simen já falou muito, a gente já disse tanto, a gente já deu tanta assessoria à diretoria em como entender a torcida, o que tem que ser feito para atender a torcida. A nossa torcida, ela tem um perfil, como qualquer outra clientela. A nossa torcida tem uma característica e um perfil que, como qualquer outro povo, como qualquer outro consumidor, só precisa ser atendido a esse perfil. Eu gostei do que o Remo, Atlético e Ferroviário. Eu acho que o Remo vai ser... O Remo não sobe, não. Minha dúvida, Cássia, exatamente, são o Bernardo e o Remo. Os outros três, eu cujo com vocês. É hostil, porra. O time não está tão bem e tal, mas vai ter um mando de campo muito forte. Vai ter um mando de campo muito forte, embora tenha perdido algum joguinho-chave. Mas assim, seja no Mangueirão ou no Baenão, com folga, o time de maior torcida desses que estão na disputa, nessa reta final. Vai ter torcida fora de casa, o Remo. O Remo vai ser, vai... O que é isso aí? A gente vai ter. Ainda não foi definida as datas, mas primeiro o Botafogo estreia contra o Remo, fora de casa. Aí na outra semana recebe o Volta Redonda em casa. Depois pega o São Bernardo fora. Depois o retorno do São Bernardo em casa novamente. Aí pega o Volta Redonda no Rio de Janeiro e depois pega o último jogo, o Remo, jogando no Almeidão em casa. No Almeidão. Isso, isso, que é uma espécie de entendimento de vantagem, né? Jogar o jogo alternado, não tendo os intervalos, como teve o ano passado, por exemplo, de dois jogos seguidos. É, pessoal, vocês viram que ele falando um pouco da torcida aí. Agora vocês vão ver ele detonando o Remo, mandando-se o Fufu, mandando a torcida para esse Fufu. É, ele pegou pesado, treta pesada com a torcida do Leão. E outra coisa, vocês vão ver também o técnico falando que vem pra cima do Remo e que vai vencer o Leão no Mangueirão. Eles querem calar o fenômeno azul. Já avisei que vai dar merda isso. Quer dizer que esses times que erraram muito, né, que são os que estão fazendo terrorismo aí, as torcidas desses times que sofreram pra entrar, né, que estão fazendo terrorismo aí, é exatamente o contrário, né? Não adianta vir fazer terrorismo pro melhor time até agora da Série C. É vocês que vão ter que se virar pra ter uma coisa que não tiveram até agora, que é equilíbrio. É errar menos ou não errar. É vocês que estão fodidos. A gente vai manter. A gente vai errar. É vocês que estão fodidos. A gente vai manter. A gente é só manter a regularidade. E a gente sobe. Então, não vamos reverter aqui. Não vamos mudar o roteiro do filme, não. Tá certo? Quem se fudeu pra chegar aqui, que sofreu e tal, que tem agora algo que não teve ainda. Porque a conversa que eu vejo aí é de que, não, eu cheguei em oitavo, então eu tô bem. Eu chego com pau duro. Porra nenhuma, rapaz. Tá aí broxando aí faz tempo. Tá aí no sufoca aí com um comprimidinho pra poder dar conta do negócio. Agora vem com essa conversa de que, porra nenhuma, rapaz. A gente tá aqui. A gente vai manter a regularidade. O nosso elenco com os nossos jogadores. E vocês que se fodam aí agora. Que vão conseguir o que não conseguiram até agora. Que é ter equilíbrio. O nosso elenco com os nossos jogadores. E vocês que se fodam aí agora. Que vão conseguir o que não conseguiram até agora. Que é ter equilíbrio. Sabe também que tem condição de vencer. Por que tem condição de vencer? Alguém do Remo deve estar perguntando aí por quê? Por quê? Precisa dizer por quê? Fomos aí o melhor time da primeira fase. É outro campeonato. Zera tudo. Mas o time tá aí. O elenco vai começar a treinar na segunda. Não é outro time. Porque tem isso também. Porque às vezes o pessoal fala. Ó, é outro campeonato. Começa tudo por zero. Não sei o que. Sim, enfim. Mas são os mesmos times. Tá certo? O Botafogo não vai desmanchar o time. Pelo contrário. Ele vai ter reforço aí. Como o Montuó chegou. Tem o Elvium que pode jogar também. Então, simplesmente por isso. O empate é bom. Mas a gente pode chegar lá e ganhar. Né? Porque, como já foi dito. Porque o Botafogo é o que ele é nesse campeonato desse ano. Ô, Cunha. Pra esse jogo. O quê? É, gente. Vocês viram ele falando aí mais uma vez do Clube do Remo. Falando que vai vencer o Leão. Que tem mais time que o Remo. Que o Remo capengou. Que se classificou na Braba. Que o Remo tem que correr atrás. Inclusive vocês viram ele mandando a torcida se fofou. Mano, falou tudo. Eu não sei o que esse bicho tem na cabeça. E que ele detonou. Essa ideia foi até uma palavra ofensiva contra a torcida do Clube do Remo. Eu acho que ele tem que ter cuidado com o que ele fala aí, né, cara. Porque a Paraíba fica aqui do lado do Pará, né, mano. Não é tão longe, não. E para de repente encontrar um doido aí. Um torcedor doido. Até preocupado. Bora continuar o vídeo aí. Mais uma vez, não esquece de deixar o like. É pra viralizar e chegar na torcida do Clube do Remo. No time do Clube do Remo. Que é pra eles verem o que eles estão pensando do Leão Azul Paraense. É, vai ser um jogo bastante difícil no Pará, né. O Remo, apesar de estar em oitavo, é aquele clube que eu já vinha comentando lá no grupo. Que veio com ascensão, né. Chegou conquistando vitória nas últimas rodadas. É um time que chega forte para o quadrangular. O Botafogo, bem verdade, é o time a ser batido. A gente é o líder, o melhor visitante, o melhor mandante também. Um dos times que fez mais gols. Então, de toda forma, vai ser um jogo difícil. Tenho certeza que a torcida do Remo vai chegar junto também lá no Mangueirão. Mas, pra mim, vai ser 40 mil no Mangueirão de Jô. A gente vai conseguir ganhar lá dentro. Para encarar os duelos, o treinador Evaristo Pisa vai buscar estratégias. E, a depender do adversário, o comandante deixa claro que pode alternar nas escalações do time titular. Eu não vou errar. Eu vou buscar ser o mais assertivo possível nesse momento. Vou buscar estudar muito o Remo e escalar o melhor equipe para ganhar do Remo. Essa equipe ganhando o Remo é a ideal para ganhar do bolo redondo? Não. Então, vamos outra equipe. Ah, e pra ir fora com o São Bernardo é a ideal? Não. Vamos outra. Eu tenho jogadores que podem me proporcionar isso. Não aconteceu do Remo lá, 2x1, né? Na primeira fase da Série C, né? Então, não tem isso de tremer, não. Com certeza o Remo vai lotar o Mangueirão. Vai ser uma pressão lá da torcida. Mas, como o Cunha disse, a torcida não ganha jogo, não, né? Quem vai ganhar o jogo é o nosso time, o nosso elenco. Entrar focado, entrar da melhor forma, jogar com tranquilidade. Jogar o que a gente jogou até agora na Série C. Jogar o que a gente fez durante toda a campanha. Como a gente construiu essa campanha. Não mudar as nossas características de jogo. Porque, como você disse, zera, sim, a pontuação. Mas o time é o mesmo. A pegada tem que ser a mesma. A mentalidade tem que ser a mesma. Bom, galera, esse é o vídeo de hoje. Deixa o like, inscreva-se no canal, curte. É muito importante você curtir nossos vídeos. Ativar o sino de notificações e ajudar a gente na campanha. Outra coisa, a gente tem vídeo praticamente diário. Por isso que é importante você deixar o like. Então, até o próximo vídeo e fui. Valeu! Bravo! Bravo! Mais um! Mais um! Mais! Mais um!